Equipa o Instituto Gestão Equipamentos, update progresso do serviço durante o ano, com o Presidente da República José Ramo Sorta. Bem, a gente vai fazer o encontro com o Instituto Gestão Equipamentos, Hermenê Zilda Laurentina, jornalista e o Palácio Presidente do Bairro PT, com o Instituto Gestão Equipamentos, e também convida o Presidente para o update do serviço. O Instituto Gestão Equipamentos, o seu apoio futuramente, com essa ideia, minha preocupação, a proposta, que a gente tem que ter a proposta para a sua silência, a sua viaja em julho, que é a possibilidade de fazer o seu apoio bilaterais, pela nação Coreia do Sul, na Alemanha. O serviço, o serviço, depois de retornar a sua silência no Presidente da República, normaliza a sua silência no Instituto Gestão Equipamentos, e depois de retornar a sua silência no Presidente, normaliza a sua silência no direito, e o nosso artigo que a sua filha foi, que a gente tem que ter o serviço no evento no Constituto Gestão Equipamentos, que a gente tem que ter o serviço, e a sua esquerda no Instituto Gestão Equipamentos, e o Instituto Neto continua o serviço onde finaliza a obra de Biciracair. Emerenciana Pinto, STL News.